Kram Nafatin consolida líder Arte Marciais, Hori Hathur, sirena organização do procedimento do esporte. A organização foi na Lai Sine, declara que a Tadamé, Cira resistiu no consolida líder Arte Marciais Cira ou de ajuda a organização Arte Marciais, Lautuir Matadala, no procedimento da organização do esporte União Loloz. Secretaria de Estado de Juventude do Esporte, o leu-se comissão reguladora das Arte Marciais, o serviço Cira, o leu-se orientação política, o secretário-estado União, mas a política central de Bebaibain, hau que o leu-se com a república, o Cataque reintegra Arte Marciais para a sociedade no enquadramento da modalidade do esporte. O se político central, o secretário-estado, o uso, a to Kram, a atividade estratégica toda, e a demagada, o ensama aquela comunicação, A comunicação continua com o líder da Arte Marseille, com o membro da Câmara. A comunicação é importante, a gente mete informação com o grupo da Arte Marseille, 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 com o governo da Câmara, com o membro da Câmara. Segundo, o ensino é que a Arte Marseille consolida a organização. A organização é que o procedimento legal é que o treinamento na formação. A política é que a pacota de legislação, ela elabora a pacota de legislação e regula a atividade da Arte Marseille. Agora, desde Tidankotuk, 2021, a Comissão Reguladora da Arte Marseille, com o serviço, o líder da Organização da Arte Marseille e o procedimento para o treinamento na legalidade, a Arte Marseille e o outro. Então, a gente já faz isso, a gente já consolida a organização, e a gente já resiste a organização, a gente já está com a Tidankotuk, e depois, a gente já faz isso. Segundo, na fase de consolidação, a turma ajuda a organização Arte Marseille-Syra para atuar o procedimento legal com o procedimento de esporto nianoloso. Também é uma comissão reguladora Arte Marseille-Syra, a moça diretiva RUA. Diretiva primeiro, mas procedimento para resistir a organização Syra. Diretiva segunda, mas procedimento para delegação competência para estrutura Sucran-Syra, procedimento para Matadalan-Syra, reativa atividade Arte Marseille-Syra. Nia Ratutan, Sir Raturona Matadalan-Lima, a organização Arte Marseille-Syra, recensemento membro, fiscalização, sanção nos incumprimentos, no procedimento para estabelecimento conselho disciplinar. Cranbrássic estabilido, e já tinha RUA, no Nia Visão, organização Arte Marseille-Syra, organizado, não responsável. No Missão Maca, desenvolve Arte Marseille-Syvigo, lhe use sistema no programa NB estabilizado. Zegueres e Jeremias Madeira, reportagem dos esportivos. Jeremias Madeira, reportagem dos esportivos. Jeremias Madeira, reportagem dos esportivos.